Olha, eu tenho que falar a verdade pra vocês, é muito estranho falar que o Anime Fighters ainda não voltou Eu vi que teve muita gente que pega e vê o vídeo e não entende de fato Obviamente que antes de tudo, mano, antes de tudo, já deixa aquele seu like, se inscreve, ativa as notificações Hoje eu estou aqui num novo jogo, né, muito parecido com o Anime Fighters, que é Anime Artifacts Eu não sei muito bem como é que funciona, eu vi algumas pessoas trazendo o vídeo e decidi trazer aqui também, mano Aqui tem duas espadas pra gente escolher, eu vou escolher essa brancona aqui Vou escolher essa brancona aqui que parece ser mais, ó, é a Insuque, ó, Brau, Brau Uai, eu estou ganhando moedinha só por fazer nada e, ó, coisa doida, mano, coisa louca Cara, nem acredito, velho, que a gente está aqui, ó, insanamente pegando moedinhas Mas, mano, é... O que que é isso? Eita, pega Não, isso daqui... Nossa, tem... Negócio de doação Ah, eu acho que é doação pro jogo, pro jogo Nossa, eu vou em mão alta agora Eu acho que tem Double Jump Enfim, mano Hoje eu estou aqui pra esse jogo, né Que, basicamente, eu não sei como é que funciona É... me falaram que é parecido com o Anime Fighters Depois eu vou ver isso melhor, vou entender como é que funciona o jogo Mas, ó, ó Demon Slayer Locked Nossa, caramba, mano, olha que da hora Tem o Tanjiro, tem o Inozuki Não, esse aqui não é o Tanjiro Não sei quem que é Ah, esse aqui... Agora, o Zenitsu O Tanjiro O Tomioka O Rengoku Eu não lembro o nome dela Bleach Eu não conheço ninguém aqui de Bleach Eu tenho que assistir Bleach Esse aqui eu ainda não lembro o nome O Sabo Ah, não sei quem que é Caramba Tem aqui o Lau Tem o... O Milhawk O Zoro Caramba, mano, bem da hora Tem bastante coisa, enfim Mas hoje, rapaziadinha Eu tô aqui pra mostrar Trazer esse jogo pra vocês E também conversar um pouco pra vocês, né Porque, mano Se vocês curtirem esse jogo Eu posso trazer mais Porque... Nossa, meu cabelo decidiu Hoje tá do jeito tinhoso Mas... Basicamente hoje, família A gente... Ó A gente tem que ir rebentante na porrada É... Basicamente hoje, família O que que tá acontecendo? Vou explicar pra vocês É... Anime Fighters Caiu e não voltou mais Aí teve muita gente falando assim Ah, João Mas... Poxa Você... É... Vai voltar o jogo O que que você tá falando Que não sei o que Não sei o que Gente, eu sei que o jogo vai voltar, tá? O que eu fiz no vídeo foi falando Tipo assim O título é pra chamar a... A... A atenção mesmo Ah, 300 de gol de Fornishirim Eu acho que eu preciso pegar 300 Pra pegar uma nova espada ali É... Foi mesmo pra chamar a atenção Essa é a ideia do rolê Pra gente poder chamar... É... Atenção mesmo É... Mas o jogo vai voltar sim, tá? Podem ficar tranquilos Eu só não sei quanto tempo vai demorar Quem assistiu o vídeo sabe Quem assistiu o vídeo entende Quem não assistiu também comentou A Brobritia Mas ó, família Hoje eu tô aqui nesse jogo Anime Artifacts Cara... Diferente Dessa vez eu não tenho personagem Mas eu vou pegar uma espada nova Nossa, pensou? Pega... Essa daqui é do Rengoku? Parece bastante, mano Vamos ver Podia pegar uma melhorzinha, né? Tá, não peguei E aí, o que acontece? Ah, eu posso escolher Aí conforme eu vou pegando Essa espada Eu acho que eu vou ficando mais forte E mano Pelo que eu fiquei sabendo Esse jogo não tem tipo Nenhuma Game Pass Não tem nada Tipo, o jogo tá bem começante É... Não tem nem o que você comprar Tá ligado? É tudo... É... Tipo assim É... Você não tem vantagem Tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer É tudo... É... Free to play Não tem nada pay to win, né? Que é quando você paga Pra poder ganhar Igual no Anime Fighters Você tem que comprar as Game Pass Não, você fica com muita desvantagem Isso aí, mano Quem sabe, sabe Só vou derrotar esse daqui Deve dar mais grana Tipo, o negócio é que eu vou ganhar no Gold Enquanto eu vou derrotando Eu não gosto muito desse sistema Eu prefiro ganhar Gold Quando a gente derrota o personagem inteiro Obviamente que o Anime Fighters Tá bem avançado, né, mano? Porque esse jogo Ele começou a pegar uma fama Mais agora Porque tem muita gente Começando a jogar ele E a gente vai no embalo, né, mano? Vou terminar de derrotar ela aqui E vou pegar mais outra Nishirin, mano Eu preciso de mais dano Se eu for pegando mais Nishirin Eu vou ganhando mais dano Ou será que eu tenho que pegar Tipo assim Uma ou outra Tá ligado? Epic Ganhei essa daqui Que é 6% Ela é do Tendril Ó Isso agora o negócio tá louco Isso agora é negócio em Brazuca, hein? Nós já pegamos a do Tendril Doidones E o negócio aí Formante, mano Deixa eu ver o que tem mais pra cá Será que eu já consigo Destruir você ou a casa? Você tem 2 mil de vida, mano Com essa espada do Tendrilor aqui Vai demorar um pouquinho, hein, mano? A gente nem gosta de fazer o mais difícil, né, meu parceiro? Nem gosta de fazer o mais complicado Toma! Vai dar uma boa grana Cara, eu não sei porque eu não tô usando a maldade nisso aqui Pronto Aí, ó Agora eu não preciso fazer mais nada E, cara, tem uns caras que tem bastante gold ali, velho Eu não sei se tem outro mundo Pelo que vi Tem mais outros dois, né? Que tem Bleach E depois deve ter o One Piece, né? Que foi pelo que eu vi Inclusive eu tô assistindo o One Piece Eu falo isso nos vídeos de Blocks Fruit Mas, né, quem não assiste, né? Porque eu tô ligado Tem gente que às vezes não gosta de Blocks Fruit E acaba não assistindo os vídeos Ó, dessa vez eu vou poder girar uns dois, três E, mano, é legal ver Ver, tipo, esses incentivos da galera Porque, mano Querendo ou não O pessoal que grava Roblox, né? Eles tem a oportunidade de fazer os jogos crescerem Eu... Desde quando eu jogo Tipo, comecei a trazer vídeo de Roblox Eu fiquei muito surpreso com o tamanho que o Anime Fighter chegou Sendo que eu comecei com All-Star Tower Defense Fui pra Blocks Fruit Joguei alguns outros jogos aí no meio do caminho Mas eu tô falando de vídeos Quando eu trouxe uma certa frequência E é onde hoje nós chegamos no Anime Fighters, né? Quando começou o Anime Fighters Nem eu dei muita bola, né? Porque acaba que tem pessoas que gostam do Anime Fighters Achei ele muito paradão Eu também concordo em alguns aspectos, né? Porque é um jogo que, tipo assim Não é um jogo muito de ação, né? Tipo, é um jogo mais de sorte e farm, né? Tipo, é um jogo onde você realmente precisa Investir tempo pra poder chegar E, ó, o cara que dá mais dano Ele dá 384 de dano É bastante Eu tô dando 12 aqui Deixa eu ver aqui, ó Eu sou o mais fraco do rolê aqui Eu tô num servidor público Nada de... De tão grandioso, né, mano? E eu preciso ver quanto que é pra ir pro outro mundo Eu acho que deve ter uma certa quantidade de grana Pensou? É um K, mano? Se for um K, a gente tá perto A gente já vai pro próximo mundo E felicidade dos meninos, né? A casa Upper Rank 3 Ou eu tenho que derrotar ele? Eita, pega Deu 2 mil, parceiro Nossa, é 20 mil, mano 20 mil pra poder sair daqui Não, não vale a pena não Ih, tem o... O... O Muzan Uai, tá o nome dele mesmo? Oxi! Eu acho que por causa que eles não tão cobrando nada Deve tá conseguindo colocar o nome dos negócios Mas deixa eu continuar girando aqui Vamos ver que espada vai vir Comum Acho que conforme vai vir nas espadas Ó, já deu pra ver que veio uma comum ali Por causa do dano Ah, tem essa gafa aí, ó Mais outra veio comum Então a gente pode ir girando Conforme a gente vai ganhando as espadas O nosso dano vai aumentando, né? Se bem que de 2 e 2 é meio chatola, né? Nossa Aí poderia vir uma espada Tive sorte de conseguir do Tanjiro, mano Vamos ver mais uma Pensou na última? Viu uma Braba? É, não Só veio... Só veio espadinha triste Mas pelo menos o dano do pai aumentou Por exemplo, aqui, ó Ó, 33 Caramba, mano Aí é bom, ó Nossa Senhora Agora eu gostei, mano Agora tá dando um dano muito mais cabuloso, velho Caramba, mano É da hora, velho É da hora Eu quero pegar todas as espadas Fica zicão no rolê, mano Vamos dar ele da giradela aqui Ah, não deu muita coisa não, mano Acho que a gente precisa derrotar os mais fortes, cara O Muzan, ele tem 8k de vida 8kzinho, mano Bastante Será que eu consigo... Eu acho que eu vou tentar derrotar ele, mano Tome, Muzan Tome Tem umas moedas ali em cima Que eu não sei se elas dão alguma coisa a mais Mas tem aquelas moedas E a gente vai ganhando uma quantidade de moedas Quando a gente tá derrotando o personagem E a gente ganha outra quando a gente derrota E obviamente que não deve ter ninguém aqui nesse mundo Porque o pessoal deve estar tudo lá pro final, né, mano Os caras devem estar tudo lá mais pra frente Mas, mano Minha primeira impressão do jogo Ele é bem divertido Ele não é igual ao Anime Fighter Tipo assim, 100%, né Mas ele tem uma pegada totalmente... Tem um negócio diferente, tá ligado? Que você tem que ir juntando as espadas, né Mais pelo dano da espada que você tem Mas eu achei isso muito da hora, mano Bem diferente Agora eu só tenho que ir farmante Até porque é você que farma, né Não tem personagem pra você Tipo, você tem que ter espadas e cona ali do... Do role Nilson Mas, ó Vamos, Mujan Tome ele Tome ele Já foi 2k de vida Se fosse ali no... No... A casa a gente já tinha derrotado ele Eu quero ver quanto de mana ele vai dropar pra gente Eu preciso de 20k pra poder ir lá pro... Ai, o cara veio aqui bater também, mano Ai, eu não queria a ajuda dele Mas ele veio Ele dá 170 de dano Ele tem... 1 milhão? Aquilo ali é 1 milhão? Caramba, o que que... Meu filho, não precisa só ajudar, não Não, ele tá aqui, né Vou fazer o quê? Eu teria que pegar um servidor pra poder fazer Mas, ó Peguei... Ah, não vou reclamar Peguei uma grana filé Ah, eu posso sair batendo aqui Conforme eu vou saindo batendo Eu vou ganhando grana Vamos lá, vamos lá Vou girar aqui Vamos ver se vem mais alguma coisa boa Se a minha sorte hoje tá em dia Eu acho que a gente só pode pegar 5 Acho que a gente só pode pegar 5 de cada Eu acho que é mais ou menos isso, mano A gente só pode pegar 5 de cada Vou ver mais uma rara Já tô com 30 de damage, mano É, eu acho que é mais ou menos isso Só posso pegar 5 de cada Ó, peguei uma épica de 4 Show Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Eu tô com 34 de dano, ó Deixa eu ver se mudou alguma coisa na espada Não, basicamente a espada não muda nada Mas, ó Bem da hora, mano Eu ainda não peguei mais nenhuma outra, né Até porque eu acho que eu tenho que ir pros outros mundos Mas, mano Nossa, zica demais, velho Zica demais Eu gostei do jogo Eu confesso que eu vou dar uma farmadinha O que será que eu ganho subindo nesses lugares? Era isso que eu queria Ah, eu ganho 100 Ah Aí é coisa boa, hein Tá, vou pegar tudo Dá pra subir tranquilo Nossa, assim eu fico rico, mano Tá, beleza Peguei mais uma aqui Vou pegar também Porque eu não gosto dessas coisas tudo poluídas, não, mano Cara chato, né Não gosta de nada Tá, vamos ver Tem lá pra cima É, eu acho que é isso mesmo, mano Só tem mais essas Vou pegar aquelas ali Já vai dar pra girar mais algumas espadas Mais algumas Nishirin, né, mano Até porque aqui em Nossa, aqui é 200 Aqui é mais carinho Aqui em Demon Slayer É tudo Nishirin, né, mano Eu não sei se nos outros mundos vai mudar alguma coisa Mas, mano, isso é bem show, velho Bem show Já tô chegando ali Já tô chegando ali Vou girar Sou o mais fraquinho do rolê Mas, mano, no próximo vídeo Se vocês curtirem O negócio aqui vai ser doido, mano Deixa eu ver, ó Tá, não parece que não volta o Money Não, voltou Volta sim É, veio mais uma Coisadinha É, mano Agora tem que testar nossa sorte Agora tem que dar uma boa de uma farmada, né Ah, o Money já voltou ali de novo Ele fica respawnando É, é uma outra forma de você conseguir pegar um Uma graninha aí Mas, família É isso Eu vou dar aquela farmadela, né Vou dar aquela roupa dela No próximo episódio, quem sabe Vamos ver onde nós não estaramos Se vocês gostaram Enquanto é o Money Fighters Não volta A gente tá aqui Mas, família, é isso Espero que tenham gostado Gostou, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Valeu, tchau E aí E aí E aí